Quem pensou que a segunda-feira seria de cobrança e se enganou? Tranquilidade aparente e até apoio da diretoria. A diretoria reuniu antes do treino, dando os parabéns pelo empenho. É claro que a gente não está satisfeito principalmente pelo resultado clássico, definindo detalhes. Tivemos várias oportunidades e não concluímos. E agora é como o professor falou, trabalhar e não cometer os mesmos erros que a gente vem tendo para não facilitar para o adversário. Atenções voltadas para o Águia de Marabá, terceiro colocado. Com isso, concorrente direto. Inclusive no primeiro turno, os azulinos desbancaram os marabaenses em Parauapebas. Porém, nesta quinta-feira, o atacante Marcelo Maciel já alertou. Todo cuidado é pouco, pois a partida é a tradicional de seis pontos. É uma dificuldade muito grande que vamos ter diante da equipe do Águia. Sabemos disso. Vamos trabalhar esses dias que antecedem o jogo. Para que a gente possa chegar no dia e fazer bem. Eu acho que a gente trabalhou bem no repá. Infelizmente, são detalhes que acontecem que a gente acaba sofrendo e sofrendo com gols. E a gente acabou perdendo o jogo. Após a quarta rodada, os azulinos perderam uma posição. Agora ocupam a quarta colocação com os mesmos sete pontos. Isso em uma competição onde precisam somar pontos pensando na Série D. Os números já chamam a atenção pelo Baenão. Eu acho que está tudo embolado. Apesar do Paysandu e do São Raimundo estar vivendo um período bom, um momento bom. Mas está tudo em jogo. Acho que o que vai decidir é depois, naquela classificação dos quatro melhores, que vai decidir quem vai para a final e, consequentemente, quem vai ser o time campeão. O trabalho físico foi a movimentação ontem à tarde, tanto para os titulares como para os reservas. A bola entra em ação hoje pela manhã, quando o treinador começa a definir a equipe para o jogo de quinta-feira. Essa é a expectativa. Qual o time titular? Até ontem, nem os jogadores sabiam. Vamos esperar a decisão do professor, porque ele optar para entrar, que entre bem e possa ajudar a nossa equipe dentro de campo. Obrigado. 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 Obrigado.